É! Estou dançando papai rapazeninha Estou dançando rapazeninha É, papai É a cabra É! É a cabra É a cabra papai É o dançando Beleza, fala papai agora meu todo Vamos levar para o calado. Olha o povo. Olha o povo. É tudo da paz em mim, papai. Viva. Viva aqui, papai. Acorda. Viva aqui. Viva aqui. Papai, papai. Papai, papai. Papai, papai. Papai, papai. Está vendo, papai? Está vendo, papai? Tchau! Vambora? Vambora?